Estamos aqui no Lar São Francisco, município de Jacir, junto com Frei Inácio, eu, Maurício Colombo, Nivaldo Colombo e Frei Inácio, retirando uma família de abelha, a Apis, que está instalada num monumento chamado Espiga de Milho, que é referência à festa do milho que ocorre todo ano aqui em Jacir, uma festa linda, maravilhosa, idealizada pelo Lar São Francisco, pelo Frei Nélio, que faz assistência social. Muito, um chame lindo, muito bela, muitas abelhas. Eu já estou aqui pertinho da família de abelha e eles estão tentando subir lá, vem subindo, estrutura acima, Nivaldo e o Frei, mas vamos chegar aqui, é complicado, mas vamos chegar. Obrigado.